Bom pessoal que acompanha o canal PY1LHL Hoje eu trouxe essa plaquinha da UQRM Phase Se alguém tiver interessado em comprar, ela está à venda Ela está prontinha, é só arranjar uma caixinha e colocar Está aqui disponível Qualquer coisa aí, manda aí o contato Entra em contato pelo Youtube Está à disposição, tá bom gente? É um vídeo rápido, forte abraço Aquele abraço para todos, muito obrigado por assistir o vídeo